O YouTube é reconhecido como a segunda maior plataforma de busca depois do plano do mundo. Então, nesse sentido, vale pensar nisso de novo como uma base de busca futura. Isso pode ser feito com o seu iPhone, no seu próprio consultório, fingindo que você está explicando para o seu paciente. Para a gente pensar em viabilidade financeira, no caso de quem está começando, seria minha dica. Outra métrica atual do YouTube, porque as métricas mudam a cada hora. Aliás, entender a monetização, eu acho que só o Anderson não nos entende. Esqueçam a monetização. Ela não é ali que você tem uma conversão satisfatória. A conversão, de fato, se representa para a gente em clientela. Mas, hoje, uma boa métrica, uma boa média saudável, e a gente recebe isso por e-mail da própria Google, junto com a monetização que está em conta todo mês, é que dois vídeos semanais são suficientes. Um pouco mais robustos, um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. Então, eu acho que se eu conseguir aqui provocar vocês, além das mídias sociais mais rápidas, que eu acho que são necessárias, a gente precisa impactar as pessoas também comunicando sucesso. Às vezes, a boa imagem está lá no Instagram, e ela não necessariamente representa atividade de futilidade, ela comunica seu sucesso. Seu cliente quer te entender bem-sucedido. Mas, sobretudo, inteligente. Médico e médica que estão aqui, até sete horas de ano, se atualizando. Absolutamente se atualizam de um evento que, de fato, é desmultivo e vai ter separadamente, porque em todos os eventos do Rio de Janeiro até agora, ninguém pensou na inclusão do YouTube. E no TikTok, que nós temos uma participante representando, agora é a cabeça desmultiva dessa mulher e valenda médica que é muito inspiradora para todos nós. Se eu conseguir deixar plantadinho uma semente de um coração em vocês, de se verem animados, para além das redes sociais, vocês também investirem em vídeos de conteúdo, pensem nisso, com carinho. O paciente quer entender o médico e a médica que você quer ser. E aqueles dez minutos, vocês me escutem o que a gente já passou, aqueles dez a doze minutos têm mais chances de mostrar os seus sentimentos. Esse é o grande lance do YouTube. Então, é isso que a Patrícia falou. Tem dias que a olheira está mais roxa, o áudio não caiu muito bem, a escolha da gravata não foi acertada. Está tudo certo, não é todo dia que a gente está vindo maravilhoso. E aí, a própria gente fala do Tobol, qual que ele escolheu de lá, que hoje está melhor, que essa bunda que você escolheu. É isso, aproxima, tá? Não tenha medo, invista no YouTube, mas não deixe que a gente faz um, claro, o Instagram também, tá? Pode, pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri